De consumidor para produtor. Com a nova fábrica de cobre, o Rio terá capacidade para abastecer 25% do mercado brasileiro. Localizada na rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Itatiaia, no sul fluminense, a unidade tem como meta produzir 100 mil toneladas de cobre por ano. 60% da produção será de vergalhão do metal puro e os outros 40% de cobre fundido com sucata. Além do mercado nacional, os vergalhões de cobre produzidos no Rio também serão distribuídos no Chile e no Peru. O conceito é de criar no Estado uma cadeia de negócios, de fornecimento, de industrialização de produtos feitos a partir do vergalhão de cobre. Quando uma empresa inova, coloca um processo sustentável, um processo com desenvolvimento tecnológico e competitividade, é normal que toda a cadeia se desloque e acabe gerando uma riqueza tecnológica na região. A primeira indústria de laminação de vergalhão de cobre do Estado do Rio de Janeiro, a IBR-LAN, gerou cerca de 800 empregos e pode aumentar ainda mais. A maioria dos contratados é da região. O sul fluminense foi escolhido pela localização estratégica, fica próximo aos portos do Rio e Sepetiba e também de rodovias, que transportam produtos para os principais mercados do país, como São Paulo e Minas Gerais.